Ora bem, vamos então começar a sessão de Jovens Repórteres para o Ambiente. Estamos, creio eu, já live. E queremos dar todas as boas-vindas, quer quem está connosco aqui, quer seguir-nos no YouTube. Uma voz, uma voz, pode criar uma mensagem que é heard em todo o mundo, uma mensagem que empowers todos nós a unir e desenvolver soluções que irá nos tornar um futuro para o nosso planeta. Uma voz, uma pessoa, pode inspirar o mundo. Mas, para ser uma pessoa inspirada, requer ganha de strong lideranças habilidades. Desenvolvam essas habilidades por participar do Young Repórteres para o Ambiente Program. Cada ano, milhares de estudos de 11 a 25 anos, Join the YRE Program and learn about Constructive Journalism, so they can lead global conversations about major environmental topics. By joining YRE, you will gain access to a network of like-minded students and teachers across 45 countries. You will have the chance to report from high-level international conferences and to participate in annual YRE competitions. In the program, you'll learn how to be a reporter with advanced critical thinking skills. You'll use a tested four-step methodology to investigate, research, report and disseminate messages worldwide. Your efforts will influence others to take immediate action. Participants in the program build skills for life and friendships to aid them in their environmental activism efforts. Once YRE, forever YRE. Don't let your environmental message, your one voice, go unheard. Join the YRE Program today and become a leader for global change. Thank you. Muito boa tarde, de novo, a todos. Vamos agora iniciar a nossa sessão. Antes disso, nós gostaríamos de vos conhecer melhor. Temos connosco agora muitos jovens e professores que talvez estejam pela primeira vez a contactar com o programa. E para vos conhecer melhor, preparámos então um pequeno questionário. Pedíamos que pegassem no vosso telemóvel, pode ser também no computador, irem a menti.com e o código será 1308-56-5. Portanto, menti.com, o código 1308-56-5. A Catarina vai começar a projetar as vossas respostas. Gostaríamos primeiro de vos conhecer, saber quem são. São jovens, são professores, são técnicos de municípios, autarquias, freguesias. Mas penso que temos aqui várias pessoas que estão pela primeira vez a contactar com este projeto. O código é 1308-56-5. Está em cima, no ecrã. Portanto, menti.com ou a aplicação do telemóvel pode ser mesmo no vosso computador também. Já temos 75 respostas, 80. O Diogo levantou a mão. Não sei bem o que... Se tem alguma questão, mas ficará para depois. Quando estivermos mais ou menos a meio, pelo menos, o link é menti.com, www.menti.com e o código 1308-56-5. Bom, já temos, creio que, mais de metade das respostas. Vamos passar ao outro... É muito bom vermos que a maioria são alunos. Bem-vindos. E vamos passar, então, à próxima questão, que vos vai aparecer. Quais são as tuas expectativas para este encontro? O que é que gostavas mais de aprender? Portanto, escrevam... Porquê que estão aqui? Porquê que quiseram participar nesta sessão? Já temos uma resposta. Não precisam descrever muito. Técnicas, tirar dúvidas, partilha, como fazer uma boa reportagem. Gosto da natureza, aprender, rever a metodologia, aprofundar conhecimentos. Técnicas para melhorar os vídeos. Muito bem. Vamos tentar corresponder a todas essas expectativas. Talvez... Já temos 106 respostas. Enter. Gosto de proteger o mundo. Não estamos a ver as outras respostas, mas já temos muito mais submetidas. Conhecer o projeto. Muito bem. Pronto, já temos mais metade também dos participantes respondidos. Vamos parar. A ideia era, de facto, perceber o que é que... Quais são as vossas expectativas e o que esperam desta sessão. Penso que nós vamos conseguir falar da maioria delas. Nesta sessão, portanto, vamos abordar, em primeiro lugar, o que é que é este programa de jovens respostas para o ambiente. Que atividades é que desenvolve, para os alunos e para os professores. Depois, detalhar aspectos relativos a uma boa reportagem, uma boa campanha, um bom artigo, fotografia, vídeo ou podcast. E, por último, apresentar a plataforma. Portanto, explicar como é que podem registar-se e publicar os vossos trabalhos enquanto jovens repórteres. Este programa é, então, um programa de uma organização de ambiente, que é a Associação Mandeira Azul da Europa, que tem outro programa escolar, que a maior parte conhece, obviamente, que é o Ecoescolas. E, quer o Ecoescolas, quer os jovens repórteres, é uma rede internacional que está em vários países do mundo, que fazem o mesmo tipo de trabalho que fazemos aqui em Portugal com os jovens. Para termos uma ideia, está em mais de 42 países, agora, penso até que este número já estará desatualizado, tem vários jovens envolvidos, alcança, portanto, tem dados do alcance das reportagens e realiza vários concursos, como é o exemplo desta foto do ano anterior. Obviamente que aqui o enfoque é sempre a questão da sustentabilidade. Em relação às participações, ele vai desde os 11 anos aos 25, geralmente a maioria costumava ser entre os 15 e os 18, atualmente, desde que há o novo escalão, também já participam jovens a partir dos 11 e é uma boa idade para começar, embora, se calhar, aos 11 ainda não irão participar em todas as atividades, mas começando cedo, digamos assim, também poderão depois, mais tarde, usufruir de atividades como as missões nacionais, internacionais, etc. Isto é, digamos, o que aconteceu o ano passado, em número de inscrições. Então, o que é que é um jovem repórter para o ambiente? O jovem repórter para o ambiente pode participar através da escola, portanto, a escola inscreve-se, o professor inscreve a escola, a turma, o grupo de trabalho, pode haver inclusivamente mais do que o grupo de trabalho em cada escola e o que tem que fazer é reportagens. Se participar como freelancer, normalmente a partir dos 15 já poderá ter competências para ser freelancer, participa autonomamente, não depende dos professores, embora nós recomendamos sempre que, pelo menos, comecem com a orientação dos professores e para os professores, os jovens participantes do ambiente é, de facto, um programa que pode ser transdisciplinar, pode gerar também várias competências e, portanto, é recomendado este processo, mas pode ser através da escola ou autonomamente. Neste slide tem aqui algumas competências que o programa desenvolve, portanto, as chamadas competências do século XXI, por exemplo, aprendem a trabalhar em colaboração, a comunicar através dos mídias, a comunicar em diferentes línguas também, etc. Então, o que é que é necessário para termos um projeto JRA, ou Jovens Repórteres para o Ambiente? Primeiro, temos que pensar o que é que vamos investigar, portanto, em termos de sustentabilidade, qual é o problema que nos preocupa e aquilo que tendemos a resolver. Inscrevemos-nos, planeamos então como vamos fazer essas investigações, procuramos quem nos ajuda, as parcerias, comunicação social, vamos para o terreno, um repórter vai para o terreno, vai procurar a realidade, não é um Google Repórter, portanto, vai recolher algumas evidências, algumas informações, fazer entrevistas, pode fazer análises, tirar fotografias, conhecer, falar com as pessoas. Faz depois uma análise dessas informações recolhidas e publicamos então as nossas peças jornalísticas que podem ter vários formatos, portanto, podem ser artigos, como vídeos, como fotorreportagens, como ainda podcasts. O objetivo é sempre comunicar, como é óbvio, ao comunicar, ao fazermos o nosso trabalho de reportagem, portanto, no fundo, contando de forma acessível aquilo que queremos, aquilo que investigámos, vamos tentar publicar a nível local, nos jornais, na rádio local, na internet, como é óbvio, nas redes sociais e também no próprio portal do JRA. Em relação à imagem que estão a ver, é o que normalmente se designa a metodologia de trabalho de um jovem repórter. Portanto, o que é que faz um repórter? Investiga, procura os problemas, procura depois analisá-los e encontrar as soluções possíveis para esses problemas e vai reportar, portanto, contar o que é que investigou, criando reportagens que são disseminadas. Portanto, é objetivo, não dá opinião, procura pontos de vista objetivos. Em relação aos temas de reportagem, qualquer um destes pode ser, qualquer tema, no fundo, pode ser alvo de reportagem, portanto, o que importa aqui não é tanto o tema, é a maneira como o vemos, portanto, é o enfoque na questão da sustentabilidade. Isto é um exemplo de alguns temas que são, habitualmente, mais trabalhados por jovens reportagens. Aqui tem, então, peço desculpa, tem, então, o tipo de produtos, digamos assim, que podem fazer, portanto, podem fazer reportagem, que é reportar, é contar o real, contar o que existe na realidade, ou campanha, no caso de uma campanha, nós podemos criar uma realidade imaginada, podemos trabalhar uma foto, podemos montar um cenário e contar uma história para passar uma mensagem. Portanto, um repórter reporta o real, reporta aquilo que investiga no terreno, enquanto que criar uma história para passar uma mensagem não é reportagem, é outra forma de comunicação, é campanha e é também uma modalidade que podem trabalhar aqui nos Jovens Repórteres com o Ambiente. Tem aqui alguns exemplos retirados da página internacional, como vêem, do que é uma fotocampanha, portanto, claro que aquele peixe foi ali colocado, claro que aquelas duas beatas de cigarro não estavam ali, portanto, é, de certa maneira, uma montagem para passar uma mensagem, para sensibilizar para um determinado objetivo. Do mesmo modo, o vídeo, portanto, tem aqui dois exemplos, nós depois poderemos passar esta apresentação, se quiserem ver detalhadamente, mas em qualquer um deles, o que se pretende aqui é, de facto, contar uma história, mas através de uma montagem, digamos assim, do que é essa história, da mensagem que pretendemos passar. Este é um exemplo de utilidade que deu ano passado e é, por acaso, que o jovem é que o fato é muito difícil. Pronto, era uma, perdão, uma mensagem rápida e curta, eu penso que o vídeo foi interrompido, mas penso que percebiam que a mensagem a quem ele quer passar é que pior que a pandemia é a ignorância e, portanto, em deixar tudo fora do sítio, se assim quisermos, e os resíduos espalhados por todo o lado. Eu peço desculpa porque, entretanto, agora tive aqui um problema com o PowerPoint, mas já vou voltar a compartilhar. Então, a campanha é, de facto, uma modalidade que podem trabalhar, não é, digamos, o que está na gênese dos jovens repórteres, o que está na gênese deste programa, que já existe há 25 anos, é reportar, é fazer reportagem, é conhecer e interpretar a realidade. Portanto, o repórter é aquele que vai para o terreno, que vai contar uma história sobre aquilo que vê, sobre a informação que recolhe, vai ver, como dizia um saudoso jornalista e patrono dos jovens repórteres, ver e fazer, ouvir, perdão, ver e fazer, ver, ouvir e fazer, ouvir, sentir e fazer, sentir, compreender e fazer, compreender. Ou seja, tem que contar a história para que quem não está lá perceba os factos ou os aspectos que ele está a referir. Para isso, para ir para a reportagem, tem três momentos, antes, durante e depois, portanto ele antes tem que investigar sobre o tema, pensar em quem é que vai entrevistar, tem que pensar num conjunto de questões e definir o ângulo da abordagem, portanto o aspecto em que se vai focar, há sempre um ângulo, que podem ser sempre diferentes, sobre o mesmo aspecto. Temas de reportagens, o que é que pode ser? Uma situação que é necessário investigar, um acontecimento, algo que ocorreu e que vamos ver o que é que se passou, ou algo que está a ser desenvolvido, por exemplo, uma inovação na área da energia, por exemplo, pode ser também alvo de reportagem. Portanto, já vimos que o tema não é o mais importante, é o enfoque, é o enfoque da sustentabilidade. Para isso, antes de irmos para o terreno, temos que criar um plano, não é? Onde é que eu vou, com quem é que eu vou falar, o que é que eu vou perguntar e o que é que eu não devo deixar escapar, não é? É preciso, há sempre aqueles entrevistados que não querem falar das coisas difíceis e, portanto, temos que estar atentos para que eles questionem. Então, temos que fazer perguntas simples, portanto, costuma-se dizer que as melhores perguntas são as perguntas das crianças, que são simples, o quê, quem, como, porquê, etc. E isso é muito importante saber fazer as perguntas de forma simples e certa e definir aquilo que nós realmente queremos saber quando estamos a entrevistar aquela pessoa. Vim a entrevistar-o porquê, eu quero que eu me fale sobre o quê. Durante a reportagem é preciso estar muito atento, usar os cinco sentidos, ouvir e definir, ouvir e implicar vários pontos de vista, vários ângulos e, claro, tomar notas, sempre. Portanto, um repórter tem que ter sempre um bloco de notas, mesmo na era digital. O telemóvel não chega, o telemóvel é muito útil para outras fases da reportagem, como, por exemplo, gravações, fotografias, mas é muito importante tomar notas, porque depois é muito mais rápido também trabalhar a informação para a reportagem. Portanto, temos que estar atentos ao que nos rodeia quando fazemos uma reportagem e temos que procurar ser isentos, ou seja, ouvir diferentes opiniões sobre aquilo que podem ser, de facto, diferentes pontos de vista. As pessoas com quem falamos temos que depois recolher alguns elementos porque podem ser importantes na reportagem. Por exemplo, se vamos citar uma pessoa, vamos dizer ou o nome, ou então a profissão, ou a idade, conforme for mais importante, para que seja interpretada a relevância daquela pessoa que está a ser entrevistada. Por isso temos que estar atentos e recolher todos esses detalhes que podem depois ser importantes na própria reportagem. Após a ida para o campo, o que é que temos que fazer? Claro, reportar, fazer então a reportagem. A reportagem tem que responder às tais questões-chave, que são sempre o quê, quem, quando, onde, porquê ou como, em alguns casos para quê, e portanto um exemplo, tem aqui um exemplo de lado, a reportagem era sobre a poluição numa ribeira, então tínhamos que falar de onde é que estava a ribeira, qual era o tipo de poluição, o que é que se passou antes, etc. Uma reportagem, para além de sempre ser uma história, deve contar uma história, deve ser também atrativa para quem lê. Portanto, quando estiverem a fazer um vídeo ou fazer uma fotorreportagem ou mesmo um texto, um artigo, pensem se vocês teriam interesse em ler aquilo se fosse feito por outra pessoa. Portanto, deve ser apelativa nas imagens que escolhe, nos títulos e na forma como conta a história, de forma a captar a atenção do leitor. Portanto, deve descrever fatos, relatar diálogos, etc. Se então a nossa reportagem for escrita, ou seja, se for um artigo, o que é que nós temos que não esquecer? Não podemos deixar de ser sempre isentos, portanto não é a nossa opinião que está na reportagem, são factos, foi aquilo que observámos e devemos ser claros da forma como escrevemos. Portanto, usando preferencialmente uma linguagem simples, mas objetiva e rigorosa. Portanto, podemos alternar, uma vez é narração, outra vez é descrição da ação, podemos pôr a pessoa a falar, citar o que eu disse, ou podemos escrever no texto aquilo que foi referido. Portanto, alternar aqui as frases, umas mais curtas, outras mais longas, para criar algum dinamismo no texto, mas é fundamental a isenção e os diversos pontos de vista sobre o problema. Quando criamos um artigo, o que é que devemos pensar primeiro? O que é que pomos no início? Portanto, atualmente nós lemos só o primeiro parágrafo e depois, se ele nos interessa, então é que abrimos para ler o resto. Portanto, o primeiro parágrafo é o parágrafo-chave, é o fundamental. Chama-se LIDE ou Entradão, há vários nomes, mas basicamente é um resumo de tudo aquilo que vamos ler depois. Esse LIDE ou Entradão deve responder àquelas quatro perguntas-base, quem, o quê, onde e quando. Isso deram uma ideia do que é que se vai passar a seguir melhor para suscitar a curiosidade. Portanto, tomem atenção em qualquer reportagem, é muito, muito importante o primeiro parágrafo, que é a síntese e é isso que nos leva, que leva depois as pessoas a lerem aquilo que escrevemos. E para isso também temos que ter cuidado quando escolhemos o título, porque tem que ser apelativo e que leve a interesse a ler o que lá está. Podem ter dois tipos de títulos, como veem aqui, um informativo quanto ao que se passa, portanto, foram vacinadas x pessoas durante este dia, é informativo, ou pode ser incitativo, ou seja, porque é que você ainda não foi vacinado. Aí está a tentar, portanto, que haja ali uma reação e que a pessoa vai ler por ter sido incitado pelo título. A existência de subtítulos também é recomendável, especialmente se é um texto longo, porque são pausas, são separadores, facilitam a leitura e, portanto, é bastante recomendável. Tenho aqui um exemplo num trabalho, portanto, onde estão as tais respostas às perguntas, o que, quem, onde, quando, porquê. Pusemos aqui o Rock in Rio porque é um sítio onde as jovens reportagens para o ambiente costumam ir. Infelizmente, a missão do ano passado foi cancelada, a desta, possivelmente, será também, mas logo que exista Rock in Rio vai, com certeza, ter lá jovens reportagens para o ambiente, poderão ser vocês que me estão aqui ao ouvir. E aqui, neste trabalho, que é, digamos, uma reportagem, respondemos, então, às tais perguntas, às tais perguntas que eu referi atrás, como as perguntas essenciais. Muito importante pensar, ao pensarmos numa história, pensar que uma história tem que ter um princípio, um meio e um fim, não é? E a reportagem é exatamente a mesma coisa. Portanto, temos que começar, que é o princípio, despertar a atenção, chamar as pessoas através de um aspecto interessante, seja novidade, etc. Depois temos que ter um texto com os vários momentos da história, um fio condutor e, por último, um último parágrafo que seja como que um resumo ou uma conclusão que surpreenda o leitor, que seja a apresentação, por exemplo, de soluções para o problema que estávamos a analisar. O que é que não se pode fazer? Não se pode fazer é pôr opiniões naquilo que são artigos de reportagem. Portanto, não é dizer, eu acho que deve ser assim, não são as soluções pessoais, podemos pôr na reportagem, mas aquilo que outros especialistas sabem sobre o assunto. Portanto, nós apenas reportamos a realidade. Entrando aqui na fotografia, vou-vos falar rapidamente sobre alguns tópicos a terem atenção. Portanto, a fotografia de reportagem é a fotografia do real, mas tem que ter em atenção alguns aspectos para ser uma boa fotografia e tal como um bom trabalho poder ser vista e apreciada. Um dos aspectos é a luz, portanto, a luz deve estar sempre nas costas do fotógrafo, não é? Portanto, é aquilo que estamos a fotografar é que deve estar iluminado. Um outro aspecto tem a ver com o enquadramento, está aqui o exemplo da regra dos terços. Portanto, devemos enquadrar as nossas fotografias num daqueles pontos do Júlio do Galo, mas também a regra dos terços pode ser vista em termos de paisagem. Portanto, se queremos realçar o céu, será dois terços. Se queremos realçar o que estamos a ver no horizonte, seria o curso. Aqui, outro tópico, ou outra dica, é, por exemplo, quando fotografamos paisagens, termos um elemento humano que nos dá imediatamente a escala e dá mais dinamismo. Portanto, é sempre mais interessante com elementos humanos as fotografias. Quando tiramos retratos, terem atenção que o mais importante é a cara e que há estado, devemos pôr num dos cantos da tal regra dos terços, o mais importante, que são os olhos, não é? No retrato. Outra técnica interessante é pensarmos em criar linhas da nossa imagem. É sempre mais dinâmica e mais interessante. Quer as linhas retas, quer as linhas curvas, como veem aqui. E também procurar diferentes ângulos. Portanto, não ser sempre a fotografia à nossa altura, baixar-nos, levantar-nos. Por exemplo, nunca se deve fotografar uma criança de cima para baixo. Deve ser sempre ao nível dela. É que isso tem aqui alguns exemplos de fotografias ao nível do solo. Depois, na edição, temos que ter muito cuidado, porque não devemos editar demais, porque uma boa foto não precisa de edição. Mas, às vezes, a edição ajuda, e sim, desde recorte, a correção de contraste, só mesmo de olhos vermelhos. Mas não abusar desta parte da edição. Quando depois publicamos a nossa reportagem, temos que fazer um lead, portanto, aquilo que falámos há bocadinho. No fundo, conta que resume o que é a história que queremos contar com as nossas imagens. E, se tiver várias fotos, cada uma delas deve ter uma legenda. Mas uma legenda que acrescente algo. Não vamos pôr legendas, óbvias. Ou seja, se a foto é um gato preto, a legenda não é. Isto é um gato preto, porque isso já se vê, não é? Portanto, as legendas devem trazer mais informação, complementar ou explicar aquilo que queremos que leiam na imagem. E aqui esta nota evita legendas poéticas, porque, às vezes, há, de facto, legendas desse tipo e isso não é uma legenda de reportagens. Pronto, em relação ao vídeo, é um pouco a questão de planear, de fazer um roteiro, não é? Portanto, planear antes de vermos que imagens é que precisamos, com que enquadramento, antes de ir para o terreno. Quando estamos a filmar, ter muita atenção a luz, a estabilidade e o som. O som é tão importante num vídeo como a imagem, portanto, os microfones devem ser cuidados, porque senão depois não conseguem pôr o som e ficam a ter os vídeos como música e isso não é, de facto, o ideal para uma reportagem. Por exemplo, o tripé evita o tremer muito. Depois, na parte de edição, é escolher um bom programa, a edição pode melhorar muito, é a edição que vai contar a história, a edição aqui no vídeo é fundamental. Na questão da música, atenção, não abusar e usar sempre autorizada e, portanto, ter, procurar que o vídeo se dirija àquele grupo etário com quem queremos falar. Mas, portanto, terem atenção a estes aspectos. Desde há uns tempos temos o podcast, que é uma nova modalidade, portanto, o podcast podem, existem vários, com vários formatos. Normalmente, uns são mais livres, outros têm guião. Claro que um jovem repórter a criar um podcast terá que ser com guião, terá que preparar ou pensar qual é o objetivo e cada episódio terá preparado com as questões sobre aquilo que vai falar. Pode ser com entrevistas, pode ser fazer pequenos programas de rádio, com mensagens, mas é outra maneira interessante de reportes e estando em casa também muito fácil de fazer. aqui temos que ter, no fundo, os mesmos cuidados, para quem é que vou falar, para quem é que quero falar e, em função disso, portanto, adaptarmos. Depois, o tempo é variável, pode ser uns minutos, como pode ser mais extenso, têm que ser publicados numa plataforma online e ser categorizados para depois serem mais facilmente encontrados palavras-chave, como, por exemplo, soterreados, sustentabilidade, água, etc. Aqui de lado tem alguns exemplos de plataformas, aliás, são mesmas que recomendamos, para poderem publicar o vosso podcast na nossa plataforma. O que vai ser premiado é um episódio, portanto, não é sempre. Se tiverem uma série, devem escolher o melhor episódio para divulgar para concurso, mas podem publicar todos também na nossa plataforma, embora tenham previamente, tal como os vídeos têm que colocar no YouTube ou no Vimeo, o podcast têm que colocar nestas plataformas de podcast. Não vos vou ler isto, é só para depois dizer que há regras para os concursos, para um artigo a nível de tamanho, no vídeo, nunca deve ter mais de três minutos, etc. Estão aqui alertar-vos que quando submetam, antes de submeterem, vejam-se que estão a cumprir, estão depois mesmo que sejam muito bons, não podem ir a concurso. Nós temos o concurso internacional, que passa por uma seleção do júri nacional, pode ser enviado os premiados e depois as melhores reportagens são traduzidas e enviadas para o júri internacional para competir com os outros países. Temos outro tipo de concurso, que é um concurso que começa em janeiro e está a decorrer agora, que realçamos a melhor reportagem em cada mês, portanto, para incentivar que publiquem vários trabalhos. Temos a competição internacional, então, como já tinha referido, temos aqui alguns exemplos de reportagens que nós publicámos e prémios que recebemos para Portugal. Temos o concurso nacional, este é o do ano passado, a participação que teve, portanto, todos os anos premiamos os três, às vezes os cinco melhores trabalhos em cada uma das modalidades, estes são alguns exemplos, e desenvolvemos várias atividades também ao longo do ano. Agora, neste momento, por exemplo, a nível internacional, estão a fazer vários webminares. Atualmente há esta atividade, até 25 de março, que desafia a fazerem um pequeno vídeo, e eu desafiava todos os que me estão a ouvir. É simples, podem criar um vídeo, pode ser uma campanha, não precisam de sair de casa, pensem num vídeo sobre, pode ser uma reportagem, de um minuto para a questão dos resíduos, como é que podemos reduzir os nossos resíduos, no fundo boas ideias para o que é que cada um pode fazer para reduzir os resíduos. Normalmente, em tempos sem Covid, temos um encontro nacional de três dias com jovens de todo o país, que são convidados a vir. Nesse seminário também temos formação acreditada para professores, os professores que estão a ouvir, entenderão o que eu estou a dizer. Este é o exemplo do último encontro, que decorreu em Ilhavo, e temos depois atividades que os jovens repórteres costumam considerar a cereja no topo do bolo, aquilo que mais gostam no programa, que são as missões. No fundo, estar em missão é ser um enviado especial, é um processo de seleção, cada jovem candidata-se individualmente, diz que é participado, nós já fazemos várias, agora infelizmente com a situação da pandemia tivemos que parar, mas mal termine esta situação, voltaremos com certeza, por exemplo, em eventos como o Green Fest, em seminários e encontros, no Rock in Rio, como já tinha referido, no Jardim Zoológico, em vilas e aldeias do interior, em zonas rurais, portanto, e também outras internacionais. Temos também embaixadores que são os jovens que se disponibilizam a falar com outros jovens e explicar o programa, portanto, se quiserem conhecer alguns dos nossos embaixadores, é só contactarem-nos. E depois estamos online, aqui tem uma página com vários vídeos sobre cada um dos temas, muito interessante, na nossa página podem encontrar estes materiais. Este é o portal onde se devem inscrever todos, portanto, JRAAB-IPT, portanto, o professor inscreve-se, se for em nome da escola, se for em nome individual, inscrevem-se como freelancers e depois terão um login e poderão publicar neste portal. Temos também, claro, as redes virtuais, Facebook e Instagram, aqui é a página internacional, também uma página de publicação e a página da competição internacional, que é esta. E pronto, aguardamos as vossas reportagens. Qualquer dúvida digam, espero que não tenha sido descansativo. E era isto. Não sei se querem pôr alguma questão. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tem alguma questão? Boa tarde. Sim, sim, eu queria perguntar. Boa tarde. Eu sou professora, não da área científica, mas sou professora, e queria saber se posso ter acesso ao PowerPoint que mostrou. Sim, sim, nós enviaremos depois para todos. Enviam? PowerPoint, também um questionário, uma avaliação de ação e depois um certificado. Sim, sim, sim. Para todos, sim. O que me interessa mais realmente é o documento, porque serve para passar na aula aos alunos e explicar isto tudo. Com certeza. Muito obrigada. Então, se não houvesse, iríamos então passar agora à apresentação da plataforma, será a Catarina. Ela vai navegar pela plataforma JRA, ou seja, partindo do princípio que ainda não se inscreveram, como é que vão fazer para poderem estar na rede e publicar? Catarina, força. Então, boa tarde a todos. Eu venho então mostrar-vos como é que se podem orientar aqui na nossa plataforma JRA. Dizer-vos que temos um novo visual, plataforma. Temos agora os temas melhor organizados. Temos aqui os temas em destaque, ou seja, os trabalhos que destacámos pelo seu teor, relevância e atualidade. Aqui, no lado direito, temos as últimas reportagens, ou seja, os últimos trabalhos que fomos recebendo ao longo do tempo. Se descermos aqui, também temos as reportagens do mês, que é uma modalidade que temos todos os meses, que premiamos os melhores trabalhos e que vai desde janeiro a maio. E podem participar, e têm muitos prémios também. Aqui, muito brevemente, também temos um apanhado geral de quantificação dos temas que são trabalhados pelos nossos jovens repórteres. E pronto, e depois temos aqui os temas mais organizadinhos por temática, como podem ver, água e mar, energia e clima, biodiversidade e floresta. E podia continuar por aí, que são muitas reportagens. Portanto, eu venho de falar-vos então de como o primeiro passo, que é inscreverem-se. Portanto, entramos aqui neste link, jra.abai.pt plataforma. E a primeira coisa que vamos fazer é vir aqui a mais JRA e clicar aqui em inscrições. E o que nos vai aparecer, portanto, inscrições 2020-2021, são logo duas opções. Portanto, o JRA na escola, que é para professores que trabalham com alunos, que ainda não têm autonomia suficiente, portanto, para produzir uma reportagem a solo. Ou podemos escolher a categoria JRA Freelancer, que se destina a jovens. Nós dizemos jovens que convém que tenham alguma maturidade e autonomia para produzirem já reportagens e curiosidade também. Mas normalmente estão associados a jovens com mais de 15 anos e que se prolonga depois para ensino superior e por aí fora. Pronto, eu vou então explicar-vos como é que se faz primeiro em inscrição de professor e vou fazer convosco para não haver nenhuma dúvida. Portanto, clicam aqui em inscrição de professor e, não sei se conseguem ver, vão parar aqui para uma página onde têm vários campos para preencher. Eu vou preencher convosco, portanto, metem o vosso nome, o apelido, assim muito rápido, o vosso endereço de correio eletrónico, o vosso telemóvel, pronto, vou meter o telemóvel do nosso programa, a vossa área disciplinar, portanto, eu vou pôr aqui uma coisa fictícia. Têm também um campo de redes sociais que podem preencher, caso seja do vosso interesse, mas o mesmo não é obrigatório. Disponibilizamos também um link com o nosso RGPD do programa Jovens Repórteres para o Ambiente, que podem aceder aqui e, basicamente, irá abrir-vos o nosso documento de política de proteção de dados, que poderão consultar, sempre que assim o acharem necessário, e depois terão de tomar conhecimento e aceitar os termos para poderem prosseguir com o registro. Caso não aceitem, nem conseguem avançar, portanto, caso não aceitem, não será possível fazer o registro da escola. Caso aceitem, é clicar aqui, vão registrar a escola e, imediatamente, hão de receber um e-mail nas vossas caixas de correio. Eu vou aqui consultar a minha para vocês verem, a dizer, ou seja, com as vossas credenciais para entrar na página. Eu creio que já recebi o meu, portanto, eu venho aqui à minha caixa de correio e consigo ver que tenho de me registrar. O utilizador é sempre o e-mail com que me registrei, atenção a isso, e depois tenho aqui a minha palavra passe e o que eu vou fazer... Não vemos o e-mail, Catarina, não estamos a ver o e-mail. Não estão a ver o e-mail? Não, deve estar no desperador. Deve estar no desperador, peço desculpa. Mas não faz mais mal, toda a gente sabe o que é confirmar no e-mail. Sim, sim, o mais importante, então, é fixarem que o vosso utilizador vai ser sempre o e-mail com que se registraram, portanto, eu registrei-me aqui com o meu e-mail e depois meterem a palavra passe que receberam no vosso e-mail e fazer login, logo imediatamente. E o que é que vai acontecer? Isto não fica por aqui, vocês depois têm outros campos que terão de preencher, portanto, o primeiro é logo indicar a escola. Nós já temos algumas escolas aqui registadas, como podem ver, mas caso não encontrem a vossa escola, não tem problema com tudo, porque podem vir aqui ao separador Criar Escola e conseguem inserir os dados da vossa escola e também meter aqui uma imagem e outras informações e clicam depois em seguinte inscrição anual, pronto. E o que é que acontece? Vocês depois serão reencaminhados novamente para esta página e já conseguirão selecionar uma escola. Eu, por exemplo, a título de exemplo vou agora selecionar uma aleatoriamente, pronto, a Escola Profissional Agrícola Conte São Bento, por exemplo, e depois chego aqui a temas de investigação JRA e vou selecionar o, é assim, não precisa de ser algo muito certo, mas ter uma ideia do que é que eu irei trabalhar com a minha turma. Por exemplo, eu não tendo mesmo uma ideia, que recebemos muitas chamadas professores que não sabem ainda exatamente o que é que vão trabalhar, o que é normal e não tem problema nenhum, podemos ter mais ou menos uma estimativa. Por exemplo, água, mobilidade, resíduos e energia, que são, assim, os temas mais comuns, pronto. Depois também, se trabalhar em outros não faz mal e nós podemos sempre corrigir isso à posteriori. Podem também completar os campos de parcerias com o Meio de Comunicação Social, caso os tenham, nós aconselhamos a que tenham, porque é muito mais fácil depois difundirem os vossos trabalhos nas redes sociais e etc. Também vos pedimos aqui um campo importante, que é mais ou menos o número de alunos com que vão trabalhar. Também recebemos muitas chamadas professores a dizer que não sabem exatamente, porque ou são muitas turmas ou têm outras dúvidas, mas nós temos também sempre uma estimativa, ou seja, mais ou menos vão trabalhar com 3 turmas, se calhar, 60 alunos, o que for. Pronto, metem aqui. E depois aparece-vos logo a data de inscrição. E carregam em submeter e agora sim já conseguem publicar reportagens e agora sim o processo fica todo concluído. Vocês são diretamente reencaminhados para esta página, onde têm aqui as informações, o meu nome, o utilizador, sou professor e a minha escola. E imediatamente abaixo têm as várias opções de publicação de reportagem. Podem publicar um artigo, uma fotografia, um vídeo ou um podcast. Se forem distraídos como eu e se por acaso clicarem, por exemplo, no outro lado, e quiserem voltar ao menu principal porque querem publicar uma reportagem, tudo bem, fixem esta palavra, dashboard, clicam aqui e são novamente redirecionados para esta página. Dizer-vos também que se fizerem uma inscrição de freelancer, ou seja, se forem alunos, portanto, com mais de 15 anos e com autonomia suficiente para produzir reportagem, dizer-vos também que têm de preencher, portanto, estes campos. Eu agora não vou preencher porque é exatamente igual ao campo de professor. O que acontece é que o vosso campo de RGPD é diferente, ou seja, se vocês forem menores de 18 anos, têm de pedir aos vossos pais, encarregados de educação ou doutores, para assinar esta declaração. No entanto, se tiverem mais de 18 anos, podem assiná-la a vocês. E o que é que vocês terão de fazer? Depois de preencher estes campos e submeterem, vocês vão receber um e-mail a dizer que são freelancers não aprovados. E só depois de nos enviarem esta fichazinha do RGPD assinada, ou pelos vossos pais, ou por vós, caso tenham mais de 18 anos, nós, no back-office, aprovamos-vos e passam a ser freelancers e imediatamente conseguem publicar reportagens. Portanto, não tem nada a saber aqui para os freelancers. Voltando então para o campo de publicação de reportagens. Eu vou dar alguns exemplos do que é que é mais importante reter em cada um dos campos. Então, vamos começar com o artigo. Portanto, nós temos aqui vários campos obrigatórios, na medida em que depois, para haver a seleção das reportagens para o concurso internacional, ser mais fácil orientar-vos com um título que tenha no máximo 10 palavras, um lead que tenha também, no máximo, 100 palavras. Aqui é onde vocês, efetivamente, escrevem ou metem o corpo do texto da reportagem, sendo que o mesmo tem de vir sempre acompanhado, pelo menos com uma imagem de destaque. Então, vocês, por exemplo, vão aqui a selecionar imagem, podem carregar a partir do vosso computador, pois tem toda uma biblioteca de imagens que podem escolher e selecionar, por exemplo. É muito fácil. Podem, inclusivamente, acrescentar uma legenda neste campo, qualquer coisa, como eu estou a fazer agora, só a título de exemplo, e vão aqui a adicionar imagem. E pronto, tenham logo aqui a vossa imagem de destaque com legenda adicionada ao artigo, que é onde põem o corpo do texto, como eu já disse. Depois, uma coisa também muito importante, e sem a qual não conseguem publicar as reportagens, é inserir o nome dos alunos, e o que nós vemos muitas vezes é que, por exemplo, vocês, os professores, muitas vezes metem assim o nome, se for realizado, por mais do que um aluno, tudo seguido, mas não há essa necessidade, porque realmente vocês podem adicionar sempre novos campos. E se se enganarem, vão sempre aqui ao iconozinho do caixa de lixo para iluminar. Também têm de selecionar um campo de dados, no meu caso seria mais de 21, e com o nome de professor também acontece o mesmo, ou seja, se for mais do que um professor, também podem acrescentar aqui os vários professores envolvidos no projeto. Depois temos os campos de divulgação, que são meramente opcionais, mas que, se tiverem informações para preenchê-lo, nós agradecemos. Esqueci-me só de dizer-vos que também é muito importante selecionarem os temas, portanto, que vão reportar. Por exemplo, se a vossa reportagem for sobre cidades, selecionam aqui, se também incluir energia ou mesmo água, pronto. Convém sempre selecionar, porque é da forma que, quando eu estiver na página principal e, por exemplo, quiser espreitar os artigos relacionados com a água, o vosso artigo irá aparecer para consulta. Pronto. Depois, outra coisa muito importante, e que é o final, é que vocês têm sempre de assinalar que os conteúdos apresentados são da vossa autoria e, portanto, não são fontes de plágio. E depois, clicam em publicar. Eu agora não vou fazer isso, porque não teria informação suficiente para publicar o artigo, mas carregando aqui, vocês, pronto, têm o vosso artigo feito. E dizer-vos também que sempre que for necessário editar alguma coisa ou porque se enganaram, vocês podem voltar atrás e editar sempre o artigo ou a fotorreportagem. Portanto, eu falei-vos do artigo, agora queria-vos falar aqui da fotografia. Também temos mais ou menos os mesmos campos, embora seja diferente. Temos sempre de encher um título, um lead. E aqui é importante assinalar se vamos, se se trata de uma fotorreportagem ou se se trata de uma fotocampanha. A Margarida já vos explicou a diferença na apresentação que fez, mas isto trata-se sempre de ser assinalado. Também contamos sempre com uma fotografia de destaque, que eu já vos ensinei a fazer. Mas agora, o mais importante, e se se tratar de uma fotorreportagem que muitas vezes nós assistimos com os professores sem dúvidas, é ensinar-nos a fazer uma galeria de fotografias. Portanto, é clicar aqui em adicionar multimédia e depois selecionamos a opção de criar galeria. E o que é que acontece? Vamos à nossa biblioteca de imagens. Eu, por exemplo, posso vir aqui à minha e seleciono as fotografias que eu quero, sendo que o máximo são 5 ou 6. Vou abrir. E tenho as minhas fotografias a carregar. Está um bocadinho lento, peço desculpa. Mas pronto, elas vão ficar carregadinhas. E quando estiverem carregadas, eu vou aqui a criar uma nova galeria e elas irão aparecer de uma forma mais fluida e no formato slideshow. Estou só à espera que esta última carregue. Exato. E uma coisa muito importante também é que cada fotografia, tal como a Margarida já referiu, tem de ter uma legenda. Ou seja, em cada fotografia, ou seja, mal elas estejam carregadas, eu posso legendá-las individualmente. Por exemplo, fotografia 1, Missão Rock in Rio. Pronto. E por aí fora. E esta também, e esta também, e esta também, e esta também. Pronto. E insiro a galeria. Vai-vos aparecer uma coisa assim. Eu vou só preencher estes campos para perceberem mais ou menos como é que a coisa há de ficar. Vou selecionar uma imagem de destaque. Os alunos vou pôr tudo assim. Vou confirmar que os conteúdos são meus e vou escolher uns temas agora de forma aleatória. e vou publicar, então, a minha fotorreportagem. E agora o que é que me irá aparecer? A minha foto destaque. O título aparece aqui. O lead ou a memória descritiva aqui em cima. E agora, o que é que acontece? Eu quando carrego aqui nestas imagens, por acaso agora não devo ter selecionado, não devo ter selecionado bem, mas consigo uma fotogaleria em que se passar aqui o mouse aparecem... Pronto, eu só dei legenda a esta, mas vão aparecendo as várias legendas. Eu posso vir, como eu vos disse anteriormente, posso vir sempre aqui a editar fotorreportagem e corrigir o que for necessário. Falando agora aqui do vídeo, do vídeo, do vídeo. O vídeo é diferente, só um bocadinho. Portanto, muito rapidamente, também temos de preencher um título, um lead, também temos de escolher uma modalidade, se será a reportagem ou se será a campanha. E o vídeo terá sempre de ser carregado no YouTube ou noutras plataformas para que eu consiga fazer isto. Portanto, vou-vos dar outro exemplo, será uma foto, uma vídeo-reportagem. Vou adicionar uma imagem de destaque. Atenção cá, Campos, que se eu não preencher, não consigo mesmo publicar a reportagem. O nome dos alunos, tudo o resto, vou confirmar que isto não é plágio. E quando vem aqui a esta caixa, que diz memória descritiva e vídeo, e se o meu vídeo já então estiver carregado no YouTube, o que eu posso vir aqui fazer, vou pegar neste vídeo o título de exemplo, copio diretamente o link do vídeo, e se eu o puser diretamente aqui, o que acontece é que eu, quando publicar a minha reportagem, ui, deve ter falhado aqui alguma coisa, exato, esqueci-me de ter o campo de idades, e também de selecionar aqui os temas, quando eu for aqui publicar, creio que o vídeo já aparecerá aqui, nesta seguinte forma, ou seja, eu consigo clicar nele automaticamente, e o vídeo começará a produzir diretamente aqui na plataforma. E pronto, e como também já disse, podem sempre vir editar, aqui aparecem os autores, aqui em baixo, a qualquer altura. Finalmente, o podcast é muito, muito semelhante ao vídeo, ou seja, é a mesma coisa, terão de preencher também estes campos, e ao adicionar, exatamente no mesmo sítio onde pusemos o link do vídeo, ou seja, aqui na memória descritiva, eu se tiver um podcast, portanto, publicado nas plataformas que a Margarida mencionou, portanto, ou em Spotify, ou no Anchor, ou mesmo no Castbox, eu vou dar-vos aqui o exemplo do Anchor. Basicamente, temos aqui o nosso podcast, que queremos partilhar, Cigarros Idiatas, temos sempre aqui uma opção de share, não sei se é exatamente igual em todos os difusores de podcast, mas há de ser mais ou menos semelhante, e o que eu vou copiar é diretamente o URL. Exatamente como fiz para o YouTube. Meto-o aqui, vou preencher, pôr uma imagem de destaque novamente. Temos sempre de ter cuidado a preencher estas secções. tudo ok. E quando vou a publicar, já me aparece aqui o podcast que eu consigo produzir diretamente. Caso vocês também tenham dúvidas, não faz mal nenhum, podem sempre contactar-nos, e nós ajudamos nesta parte, porque por vezes pode não ser muito intuitiva. e creio que é tudo, Margarida, acho que não me esqueci de nada, não sei. Penso que sim, está tudo. Não sei se não cheguei a perceber, se falaste de pôr os alunos, os autores, falaste não foi? Sim, sim, sim. Muito importante porem sempre os autores, o nome dos alunos que participaram. Pronto, e estamos agora disponíveis para questões que tenham, que querem colocar, dúvidas com que tenham ficado, o que quiserem, só dizer que partilhei no bate-papo a apresentação que fiz, podem fazer o download aí direto, para quem tiver interesse em ficar com a apresentação, portanto, para todos. Élder Simões, tem a mão levantada, quer falar, Élder? Sim, se for possível, muito rapidamente, dar os parabéns pela iniciativa, esperar que todos que nos assistem, que são muitos, parabéns também por isso, estejam bem, e a minha questão tem a ver exatamente com a inscrição. Eu sou coordenador do Jovem Repórteres na escola onde estou, e provavelmente, não sei se a Margarida concordará, o ideal era, antes do jovem repórter se inscrever como freelancer, que é uma possibilidade, pesquise-se na sua escola, tem ou não já criado, pelo um professor, este grupo de jovens repórteres, porque penso eu que facilitará também um bocadinho a dinâmica e a própria integração do jovem, se ele ficar, se existir na sua escola, já o grupo, ficar já na dinâmica desse grupo, porque, presumo que seja preferível a ter um jovem freelancer, onde já existe uma dinâmica de jovens repórteres, criada e com o professor, de alguma forma, a dinamizar um bocadinho o grupo. Por isso, se calhar é a primeira... Claro que sim, Helder, obrigada pela intervenção, nós recomendamos, efetivamente, sempre, que comecem, e que seja a escola a inscrever-se, esta recomendação dos freelancers, é para situações, não há esse enquadramento, mas é sempre muito melhor, ir pela escola, porque, não referi, mas os trabalhos devem ser revistos, antes de ser publicados, e especialmente depois quando participam na categoria internacional, e declaro que é sempre uma mais-valia ser através da escola, sem dúvida. Penso que a Cristina também tinha ali uma intervenção, está a fazer um pedido de intervenção, Cristina? Está sem som, Cristina. Eu estava a lutar com o som. Boa tarde, eu sou Cristina Félix, da Escola Doutor Costa Matos, e estou a pensar em participar neste projeto, com os meus alunos de quinto ano. Eu já falei outro dia, por telefone com a Margarida, acontece que eu já me inscrevi enquanto professora, apesar de eu não ser a coordenadora do Ecoescolas. Ah, isso não tem importância, isso pode ser tudo. Porque lá, um dos parágrafos é, declaro que sou a coordenadora do Ecoescolas, eu não sou. E depois outra coisa que aparece, é, quando nós vamos adicionar as turmas, só aparece terceiro ciclo secundário, profissional, não aparece segundo ciclo, por isso é que eu ainda não concluí a minha inscrição. Sim, senhor. Olha, agradeço-lhe muito essa nota. Porque eu recebi o link, recebi o e-mail, e quando ia finalizar o registro, deparo-me só com a possibilidade de terceiro ciclo secundário. E por isso interrompi e fiquei a aguardar aqui por esta sessão. Muito bem, nós, de facto, tem razão, não está, é uma questão ali mesmo da programação da plataforma, nós mudámos de plataforma há pouco tempo, e ainda bem que detectou esse problema, não está, ótimo. Não tem problema, vamos corrigir, com certeza. Obrigada. Muito obrigada. Tiago, força. Era só uma coisa, porque, por exemplo, até as pessoas que não têm tanta autonomidade para ir treinando, conseguem criar um só eles, que não dá para publicar ou... Queres fazer uma reportagem, é isso? Exato. Ótimo, força, faz uma reportagem. Tens aqui algum professor? Sim. Pronto, faz, debates com o professor, com a professora, a ideia que tens, o que é que queres investigar, o que é que te preocupa, se é, sei lá, por exemplo, as máscaras que as pessoas deitam para o chão, ou se é os cocôs dos cães no teu bairro, podem ser coisas simples e próximas de ti, discutes com a professora, ela vai-te ajudar, e depois vais ver como é que vais buscar a informação, e publicar. Mas deves ser, preferencialmente, falas com a tua professora, que vai-te ajudar com certeza, mas é bom ser tu a sugerir as ideias. Glória. Está sem som, Glória, para se ligar o som. Ok. Boa tarde. Tinha que ter permissão para ativar o som, só agora é que digo. Já está, sim. Pronto, eu sou a professora do primeiro ciclo, já nos vimos há pouco tempo, no Mar Começa Aqui, e a minha turma é de quarto ano, e é muito participativa, e muito preocupada com o ambiente, e gostaria de inscrever, eles não têm 11 anos, mas gostaria de saber se realmente é possível inscrever os meus alunos nesta iniciativa. É assim, de facto, a nível internacional começa aos 11, mas não temos problema nenhum a aceitar reportagens de mais jovens para irem publicando e treinando, sem problema, portanto não está previsto, mas envia-nos essa situação para o e-mail e nós depois respondemos. Ok, obrigada. O que interessa é começar. Sim, obrigada. Não há mais nenhuma questão, queiram colocar? Penso que não. Pronto, sendo assim, agradecemos a vossa presença, esperamos que tenha sido útil, especialmente esperamos ter-vos motivado para participarem e para serem jovens repórteres e comunicar o que está à vossa volta, olharem para a sustentabilidade, para o ambiente, para o que as pessoas fazem, publicar muito e depois ver-vos nas missões, está bem? Para o ano, a ver se conseguimos ter as nossas missões. Já temos as clássicas, Jornal Zoológico, Rock in Rio e haverá com certeza outras. E obrigado a todos por estarem connosco. Boa tarde. Temos ainda um multimeter, Margarida. Ah, exatamente. Desculpem. Esquece-se-me aqui de um detalhe. Teremos ainda mais dois minutos da vossa atenção. A Catarina vai lançar duas questões. Até outra vez em menti.com O código é diferente. Atenção. Desta vez é 3794151 e acedam a www.menti.com Portanto, a ideia é que preencha o novo telemóvel menti.com 3794151 Muita gente. Temos 25 respostas. Ainda temos 230 participantes. Vamos lá. Há muita gente que ainda não, mas vai escrever. Ótimo, excelente. Podem escrever sempre, em qualquer altura. A partir do momento em que se inscrevem, já podem participar no JTRA do mês. Ainda há aqui uns hesitantes que não sabem. Ora, já temos 75. Esperar só mais um bocadinho. Queríamos relembrar também que o desafio que está a decorrer é um desafio internacional que é feito com a Unesco sobre o track track ou seja, é sobre resíduos. Portanto, no fundo é fazer um mini vídeo de um minuto. Aqui desafio aos jovens que estão em casa. É uma coisa que podem fazer em campanha. Não precisa ser reportagem. Mini vídeo de um minuto. Passar uma mensagem sobre boas ideias para reduzir os resíduos e preservar o ambiente. Por exemplo, usarem um cantil, não é? Por exemplo, fazerem compostagem, por exemplo, etc. Portanto, façam um vídeo pequenino ou uma fotorreportagem e participem. É até agora em março. Termina. Ora, já temos 109. Já vimos que a tendência se mantém. Portanto, a maior parte ainda não são, mas vão se inscrever. Passávamos, então, se calhar à segunda questão. Já temos metade. E agora, queríamos fazer convosco aqui uma nuvem do que é que é o jovem repórter. Portanto, escrevam três palavras que para vocês significam ser um jovem repórter para o ambiente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito interessante, estamos a ver aqui o empreender, empreendedor, como uma palavra muito referida por vocês. É isso mesmo, isto é, cidadania ativa, treinar as tais competências de empreendedorismo, observador, ambientalista, aprender muita coisa, aprender técnicas, aprender sobre o ambiente. Excelente. Já temos 78, vamos esperar só mais um bocadinho a ver como é que fica a nossa nuvem. Para os alunos que estão a ouvir, é um pouco aquilo que falámos há pouco com aquele colega que interviu. Portanto, tenham ideias, falem com os vossos professores, expliquem quem querem participar e como. Cada um pode poder explorar o tema que mais gostar e aprender um bocadinho sobre as técnicas que falámos. Pronto, já estamos em 120, acho que está bom, mantém-se. Temos uma mão no ar. Mais uma mão no ar. Então, Sofia. A minha professora não tem, acho, conhecimento disto, mas eu gostaria de participar, sabendo que eu não tenho 11 anos. Então, não está aqui a tua professora? Como é que soubeste da sessão? Ela deu-me um e-mail, mas ela não está aqui. Não faz mal, se ela te deu o e-mail é porque está interessada, então o que eu te aconselhava era falares com ela, dizer que estiveste na sessão e que queres participar. Está bem? Se não, podes sempre também falar connosco. É o jra.abaio.pt Está bem? Antes de nos irem embora, queria aqui partilhar um vídeo que fez um professor aqui, que está aqui presente, o Jovens Reportas para o Ambiente, e que no fundo é um pouco a mensagem... Ai, desculpem, não era este. Houve aqui um problema. Desculpa. Desculpa. Não era este, era o JRA, é para a vida, mas fugiu-me. Pronto, não estou a encontrá-lo. Não vale a pena. Era o JRA para a vida, mas é um pouco a frase-chave deste programa. É também um programa de afetos, porque os jovens que participam geralmente ficam ligados e querem ensinar outros. É por isso que temos o embaixador JRA. Temos sempre os monitores em todas estas atividades. E o que eles costumam dizer é que uma vez JRA, para sempre, JRA, e a Catarina, que é uma querida, conseguiu encontrar o vídeo que eu vos queria mostrar para encerrarmos então esta sessão. E muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela vossa presença. Obrigada. Obrigada.